Vamos para São Paulo, que a gente vai conversar com a Mariana Weicker, modelo, apresentadora, repórter especial do nosso Domingo Espetacular, mãe da Tereza, mãe do Felipe. Oi, linda, bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Márcia, que honra estar aqui contigo, que delícia, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço esse convite delicioso. Olha só, eu queria que você dividisse com o nosso telespectador tudo que você viveu no nascimento do Felipe. Gente, o Felipe completa seis meses no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E o nascimento dele foi uma bênção, claro, como é o nascimento de todos os filhos, mas foi um momento muito tenso para a Mariana porque ela estava com Covid. Ela teve Covid diagnosticada na 38ª semana de gravidez e o bebê nasceu uma semana depois. Mas eu vou parar de falar e ela conta para a gente essa experiência. Como é que foi isso? Olha, Márcia, agora eu conto de um jeito mais leve, feliz, com um sorriso no rosto, porque foi... eu tive um conto de fadas, eu vivi realmente um final feliz. Mas foi um momento muito conturbado. Primeiro porque quando a gente soube, quando a OMS decretou uma pandemia, eu estava no meio da gravidez. A gente nunca tinha ouvido falar disso. Então, era tudo muito novo, muito inesperado. E essa novidade, esse mistério me deixava apavorada, porque na época os pediatras e os médicos, eles sabiam muito menos do que eles sabem hoje, o que já é pouco. Então, a gente não sabia se um nenenzinho poderia nascer com alguma sequela, se essa sequela reverberaria depois, no futuro, depois de nascer uma doença horrorosa, doença do seco, eu não quero nem dizer o nome, um câncer... Imagina, assim, coisas horrorosas passavam pela minha cabeça e do meu marido. Então, a gente passou uma gravidez, assim, numa quarentena neurótica. Nossa família chamava a gente de lunático, enfim, a gente se resguardou numa casa que a gente alugou e de lá a gente não saía pra nada. O Felipe, o meu médico, eu moro no Rio, tá? Então, eu estava no interior do Rio. E o meu médico é em São Paulo. E aí, a gente teria que vir a São Paulo já pra ganhar o Felipe, pra esperá-lo. Aluguei um apartamento e tal. E a gente veio de carro, farofava no carro, sanduíche no carro pra não parar no meio do caminho, assim. Tudo muito certinho. Quando a gente chega em São Paulo, um dia depois, meu marido começa com dor de cabeça, tô com sintomas, tô com isso, tô com aquilo. Eu falei, não, pira, imagina, da tua cabeça, impossível. A gente, no dia seguinte, eu começo também. E a gente foi testar e deu positivo, família toda positivo. E na hora, eu acho que eu fiquei muito assustada no pré. Na hora, eu acho que eu fiquei extremamente racional, Márcia. Eu falei, agora a gente tem que passar por isso, sim. Tem que enfrentar. É uma etapa que a gente vai ter que passar por isso. Como a minha primeira filha, a Tereza, ela nasceu com quase 40 umas semanas, pra quem não é das mulheres de gravidez, assim, é contando um pouquinho mais de nove meses, quase nove meses completos, digamos assim, eu imaginei que fosse ser assim com o Felipe também. Só que não. Com 39 semanas, eu fui ao hospital. Ainda bem, Márcia, que eu fui ao hospital. Porque, olha só, eu cheguei lá e fui testar, fazer mais um PCR, com a esperança que tivesse negativado. E cheguei lá, fiz, tal, aí já fui pro pronto-atendimento, com umas contraçõezinhas e tal. Em 40 minutos, o Felipe nasceu. Foi tudo muito rápido. E vou te dizer agora uma sensação muito particular, tá? Tô dividindo contigo, esquecendo que tem milhões de pessoas nos assistindo. Mas a minha sensação era de que eu tinha falhado. Enquanto mãe. Que a minha única obrigação naquele momento era proteger e resguardar meu filho. E se eu peguei Covid, eu que falhei. Então, assim, eu me sentia meio negligente, meio irresponsável. Ao mesmo tempo, eu tinha feito tudo ao meu alcance. Eu não saía pra nada. Tudo que chegava, eu higienizava com água sanitária. Então, assim, hoje isso já tá mais bem tratado na minha cabeça. Mas passei por um momento de muita culpa, né? Que loucura isso. Que loucura. É, mas, enfim, mas agora tá tudo bem. E agora a minha obrigação é resguardar que continue tudo bem, né? Era isso que eu ia te perguntar. Nesses seis meses, agora é dia 26, seis meses de Felipe. Como é que tá a vida? Você, marido, Tereza, Felipe. Quando é que você vem à Santa Catarina? Ela é de Blumenau. Tem um excelente relacionamento com a família. Eu vejo nas suas redes sociais a paixão que você tem pelos seus pais. Então, tem alguma previsão de vir pra cá? Como é que tá a vida nesses seis meses? Menina, eu sou tão fascinada por Blumenau que dá até uma vergonha. Todo mundo, a família do meu marido tira sarro que tudo a gente fala assim. Ah, não, mas é porque em Blumenau, em Blumenau, em Blumenau. Tudo em Blumenau é melhor. Eu acho que, como uma boa catarinense, eu sou bairrista. Morro de saudade de Blumenau. Então, a vida agora tá mais leve, embora a gente continue vivendo uma pandemia, a gente continue vivendo uma quarentena. Tá mais leve porque eu sei que meus filhos estão bem, minha família tá bem. E que tá tudo em paz, assim, dentro. Assim, eu me sinto extremamente privilegiada por ter podido viver a quarentena perto da minha família e resguardada. Eu trabalho na Record, eles foram, assim, impressionantemente, assim, me estenderam a mão de uma forma que eu não consigo nem mensurar, assim. Então, eles não me deixaram trabalhar de jeito algum. Eles me resguardaram, me guardaram, de fato. E agora eu tô de volta. Comecei a gravar, acabou minha licença. Tô na fissura de gravar. Claro que com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos. Hoje, inclusive, daqui a pouco eu tô indo gravar uma matéria linda. E tô feliz da vida, assim. Tô, sabe, com vontade de produzir, de render, de fazer minhas coisas, assim. Eu acho que a mãe, a gente se doa muito, né? Com certeza. E se doa de um jeito muito... Muito único. Muito único, muito particular, exatamente. Mas também é bom a gente voltar com a nossa vida, com as coisas que nos interessam, nos alimentam a alma. Então, tô feliz. E você já tá no ar no Domingo Espetacular? Já vai ter reportagem? Já, já tô no ar. Semana passada teve uma matéria linda, que eu fui a um mangue no Rio de Janeiro. Inclusive, aí, eu acho que deve estar no Pay Plus, ou no nosso canal do Domingo Espetacular no YouTube, tem a matéria lá. Que o pé no mangue, o pé, assim, atolado de lama até o joelho, quase. E a gente foi lá, foi ajudar a Marla, que é uma capoeirista que tem uma história incrível, que cata o lixo do mangue lá de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Enfim, tem coisas lindas pra entrar no ar aí. Hoje eu vou gravar uma... Eu não sei muito o que eu posso falar ou não, tá? Porque a Cláudia é minha diretora, me manda uma mensagem. Não, ela me mata, Cláudia, ela me mata também. Então, tá bom, não vamos falar muito. Agora, vem cá, eu falei que você tava em São Paulo, agora eu me confundi, você tá no Rio? Você mora no Rio? Não, eu tô agora passando uma temporada no interior de São Paulo. É, eu sabia que você tava em São Paulo. É, eu moro no Rio. Tá, mas agora você tá em São Paulo. Mas agora você tá em São Paulo. Tá certíssima, Márcia. Então, tá bom. Olha, muito obrigada. É uma delícia dividir com o nosso público essa sua empolgação, essa sua alegria. A gente, ela é de uma generosidade, é sempre assim, tá? Nós nos falamos um monte essa semana pra alinhavar, pra afinar essa entrevista. E você tá com as crianças aí? Tem alguém por perto? Tereza, Felipe? Tá, e eu até pedi pro marido ajudar pra ficar com a Tetê. Tetê tá com o cabelo assim, de pijama. Cadê? Vê se ela topa aparecer. Gente, ao vivo é assim. O Arthur eu queria que aparecesse também, mas ela disse que ele não aparece de jeito nenhum. Ele não aparece por nada. Não? Tetê! Ih, gente, já foram. Acho que já desceram. A Tetê daqui a pouquinho tem natação. Tetê já tem uma vidinha dentro do possível. A gente tenta normalizar a situação maluca e esquizofrênica que a gente tá vivendo o máximo pras crianças, né? Tá certíssimo. E você vem a Blumenau ou você acabou não respondendo? Falou da passão? Menino, eu quero logo, mas assim, a situação tá difícil viajar agora. Eu não quero expor o pequenininho. E as coisas tão meio que piorando, assim. Eu quero que meus pais venham logo pra cá. Até porque... Enfim, fala-se muito. Eu não sei de fato como tá a situação lá, mas a gente fica assustado com tudo. Porque meus pais são mais velhos e eles não se cuidam tanto quanto a gente. Assim, eu acho que a pandemia, pros mais velhos, é mais complicada, assim. Pra minha avó, pra respeitar tudo certinho. Pra gente fechar, se tem mamãe grávida agora, vivendo esse momento, qual é a mensagem da Mari pra essa mamãe que tá vivendo? Gente, sim, ó. Eu até escrevi um texto quando eu tava grávida, de fato, assim. Quando a gente tá grávida, a gente se sente a fortaleza mais impenetrável do mundo e, ao mesmo tempo, o serzinho mais amedrontado, assim, do universo. A gente é ultra fraca e a gente é ultra forte, né? É uma oscilação, assim, de sensações. Ah, eu quero abraçar vocês, encher vocês de carinho, dizer que vai ficar tudo bem. É, não, tô até arrepiada aqui. E que vai ser um momento lindo o parto de vocês e que o bebezinho de vocês eu desejo e que venha cheio de saúde. Saúde, 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 saúde. É isso, e vai dar tudo certo. Que linda. Muito obrigada, Mariana Weicker. Que delícia dividir esse encerramento do nosso SC Noir dessa sexta-feira, dessa semana. Com essa sua mensagem, com esse seu astral, com essa sua alegria. Muito obrigada, parabéns. Por esse momento que você tá vivendo. Parabéns pela volta ao ar aí no nosso domingo espetacular. Vai fazer matérias lindas. Ó, matéria, hoje você pode contar o que quer, hoje não pode, né? Tá melhor não contar. Pois a Cláudia me puxa a orelha, não vai dar certo esse negócio. Olha, de coração, a casa é sua, tá? Volte sempre que quiser. Olha, eu volto sempre, hein? Não, mas é pra voltar. E quando vier a Santa Catarina, você vem linda, Mariana. Ela é linda, gente. Alta, magra, elegante, térrema. Vem aqui ao Viva e a Cores quando você estiver por Santa Catarina, tá bom? Combinado, Marcia. Um beijo gigante pra ti, tá? Muito obrigada por me acolher e me receber aí nesse teu espaço. Sempre, é nosso. Será sempre muito bem-vinda. Beijo no coração, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, que delícia de bate-papo, né? Fico aqui com vontade de se deixar. O Marquinhos tá aqui brigando comigo pra se deixar. Eu fico até amanhã conversando com ela.